Então vamos lá, boa tarde pessoal, vamos começar a análise de hoje, dia 13 do 2, o Banco Central deu uma, como diz uma amiga minha, deu uma sapatada aqui hoje, então ele derrubou bastante, ele começou com um gap o dia, 26 pontos, então aqui já começa a primeira dúvida, esse aqui era válido ou não? Então, eu entrei cara, mas eu para mim, eu entendi como válido e entrei, ele tentou aqui atrás, mesmo sendo ontem, ele tentou passar aqui duas vezes, deu dois respiros aqui, depois ele veio com um gap, sempre o próximo, sempre o primeiro após o gap, ainda mais com essas tentativas aqui, a gente tenta pular, viu Bruno, a gente tenta passar ele para que a gente não sabe como que vai estar o dia ainda, não sabe como que vai estar a estratégia, vai estar funcionando legal, não vai, porque ele vê um gap bem grande aqui, de quase 18 pontos e meio, e houve essas tentativas aqui atrás também, mesmo sendo o dia de ontem, é o mesmo movimento, então ele tentou, tentou, depois ele veio com um gap, o gap também é um sinal de que o mercado pode ser que dê alguma coisa falsa para nós, então, mesmo dando um ganho aqui, eu não vou considerar o ganho, tudo bem, parece que bom, ele deve ter pago rápido isso aqui, não ia prender nenhum pavio aqui, foi, foi bem rapidinho, esse aqui você fez aquele meio ponto para frente ou não, ou ele pegou mesmo? não, não, essa daí, na verdade ele desceu bem rápido, quando ele voltou, não, 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 desculpa, foi isso mesmo, eu só, eu só coloquei sua ordem, tá, ele bateu lá e pegou, né? é, bateu e pegou, exatamente, bom, e aqui, ó, mas engraçado que no meu, ah, você está olhando no menor, né, porque no meu ele deixou um paviozinho, no dólar cheio, ah, no cheio? 10 mil, o 4R, ah, você está olhando o 4R, desculpa, cara, estou olhando, desculpa, estou olhando o errado, você está olhando, você está no 10R, né? isso, desculpa, é, nós vamos chegar naquela operação lá, no 10R, não, não, esse daí não era, não era válido, eu não peguei, está certo, não, né, ok, nós vamos chegar no 10R lá também, é, eu estava olhando direto para ele aqui, foi mal, bom, aqui também, ó, sim, esse também não era válido, ele tentou virar aqui, na verdade não tem nenhuma operação aqui, ele tentou virar, não conseguiu, ele passou a média, mas virou para baixo, virou o contrário, foi ruim, né, bom, isso aqui eu fiz uma observação do leilão aqui, porque provavelmente ninguém pegou, porque isso aqui ele ficou na Orne, ele ficou na pedra, aliás, ele nem deixou colocar Orne aqui, ele já travou o Profit aqui, ele começou essa descida aqui, ele já travou o Profit, não deixou colocar Orne, tá aqui, e foi bem rápido, acho que essa operação aqui, é, eu não, eu não, não travou o meu Profit, mas meu, foi muito, muito rápido, é, olha, 10 e 2 e 51, até aqui embaixo é 10 e 5 segundos, essa operação inteira, então isso aqui não é válido, tá, nós deixamos de lado aqui, se o mercado ficar meio louco assim, ou que vai ter alguma coisa diferente, tira a mão do mouse, porque da mesma forma que ele pegou, que ele poderia ter pego a Orne e estopado, e às vezes nem segura o stop também, às vezes ele passa reto tão rápido que é, tá bom, bom, e esse aqui, também não, tentativa, né, tentou, tentou, depois não deu, aí ele até pagaria aqui, mas não foi nada, então por enquanto 0x0, e esse magneto aqui, então, o Wolverine não, né, e o magneto eu evitei por conta desse último fundo que ele fez aqui atrás, entendeu, ele tem um ponto aqui, certo, bom, eu vou considerar, inclusive até com o loss, porque realmente ele era uma entrada válida, né, pra quem já tá no operacional sabe que fundo é uma região de muito, respeita bastante, então ele tinha um fundo aqui, era uma região de bastante briga já, ele depois tentou passar de novo, não conseguiu, então, normalmente, ó, ele não tinha espaço de dois pontos aqui, certo, é, foi isso exatamente como se deu bem, entendeu, então, é, isso aí, é sempre bom, por exemplo, ó, ele desceu aqui, fez um fundo e tal, depois ele fez um topo, vem aqui, traça outra linha também, ó, isso aqui é onde o preço pode brigar, tá vendo, deixa esse range aqui, ó, quando ele sair daqui, ele vai dar uma operação, tanto é que ele deu aqui, não tinha, não era válido, mas mesmo assim, ó, ele rompeu, ele deu a operação, tá vendo, certo, sempre que ele rompe esse pedaço, então, é uma entrada válida, tá, é uma entrada válida, mas é isso que nós temos que acompanhar, tá certinho, vamos começar a olhar os fundos, vamos começar a aprender a olhar isso aí também, pra gente poder começar a evitar os loss, né, então, eu acho que todo mundo, ou a maioria, pelo menos, que eu conversei, eu acompanhei, evitou esse loss aqui por causa desse fundo, mas como tem mais gente testando estratégia, que tá usando, talvez não tenha essa consciência, eu vou considerar menos 3,5 aqui, beleza, tem algum outro critério que também seja legal, como o volume de agressão, pra dar uma olhada também? É, também, também, a gente sempre dá uma olhada em volume, veja o 2, o 5, porque de manhã, ele ficou trabalhando bastante abaixo da média, aqui, no 2 minutos, ok, viu? Foi depois disso, né, que ele começou a trabalhar bastante. Aqui, provavelmente, ó, provavelmente, a galera já sabia que ia ter alguma coisa, tá vendo, tá bem abaixo aqui, então, os grandes players já deviam ter alguma noção do que ia acontecer uma coisa, aí veio o banco central e, ó, derrubou, aí que ele começou a ter volume, mas na hora dessa operação também, que foi 10 e 32, foi aqui, ele tava com o volume bem embaixo, depois que ele tentou fazer uma escadinha aqui, mas também nem sem atingir a média, então, é um ponto pra se olhar também, Bruno. Não é, assim, o setup, a gente não pode ficar engessado a muita coisa, tá? Certo, é isso que eu tô percebendo mesmo, entendeu? Eu perguntei lá ontem pro Elo, né, se tinha uma coisa que eu podia olhar mais, mas realmente eu não tenho muito o que fazer, é uma questão de, como ele falou, né, o feeling, né? É o feeling, porque isso aqui, nós tentamos fazer, né, mas o menor, assim, o melhor jeito pra que a pessoa não tenha que ficar olhando muita coisa, então o colorio entra, mas com o decorrer do tempo, isso aí é feeling de mercado também, nós vamos olhando, então vamos olhando um topo, é um topo relevante, né, aqui foi um topo relevante, tá com pouco volume, então essas coisas a gente já vai pegando no dia a dia, é isso que vai fazer um trader de sucesso ou não, são esses detalhes aí no dia a dia, tá? Show. Depois o preço veio a cair. E aqui, ó, ele tentou, né, várias vezes, isso aqui, ó, né, tentou aqui, tentou aqui, tentou, depois ele deu um respiro, se fosse, se ele caísse limpo aqui, fosse só um respirinho aqui, apesar que tá perto da média também, eu não consideraria, viu? É, eu quase cheguei, eu quase esqueci de olhar, né, porque como eu tinha trabalhado bem atrás, esses respostos foram bem atrás, eu ia considerar esse respiro aqui, mas aí eu vi atrás que já tinha tentado várias vezes e não entrei nele, então eu considero ele não válido. É isso aí, Bruno, e tem uma diferença entre respiro aqui embaixo e um respiro perto da média, entendeu? Aqui, ó, é um respiro muito mais perigoso pra operação, então isso aqui não era válido realmente, é um magneto sim? Sim. Esse aqui ele demorou pra caramba, ele ficou um tempo. Nossa, esse daí é, nossa, igual o que é de dar loss, né? Ficou meio pondo a loss, mas aqui, mesmo assim, ó, o anterior tocou a média? Tocou, era, é. Mesmo sendo pra carregar, nós vamos carregar com esse pavio aqui, ó? Certo, não, não, com certeza. Então, operação pra dois pontos aqui. Sim, saí certinho, saí com dois pontos também. É, eu também tava nessa operação, ele ficou meio ponto de topar aqui, bem, chegou bem próximo aqui, ó. Inclusive, se você ver o volume de agressão, ele tá vermelho e ficou vermelho aqui, então foi bem complicado. Eu achei, eu cheguei a ver isso também. Eu tava olhando na hora, eu falei, nossa, eu não acreditei que ele fechou vermelho, porque eu falei, nossa, achei que não era possível, né? Falei, caraca. É, foi bem, bem complicado essa operação aqui, mas... Foi ele também que me deu... Eu usei ele como referência justamente, mais pra frente vai ter o outro, o outro, acho que foi Magneto também, que deu muito próxima desse aí, e eu, como eu percebi essa briga muito grande nele, eu evitei ele mais pra frente por causa desse daí, entendeu? Entendi. Mas, enfim, bora. O que ele... O que ele... A única coisa que ele estaria legal aqui é que ele rompeu o topo, até mesmo, tem um topo aqui, ele rompeu, então ele rompeu dando o Magneto, seria uma entrada, mas o volume realmente tava bem baixinho também, no 2, nos 5 minutos, então aqui talvez um gerenciamento de mão, alguma coisa dessa forma aqui, tá? Uhum. Aqui eu deixei pra ilustrar só o que o Elio falou ontem, só pra gente começar a estudar, tá? Começar a ver isso aí. Eu não quero que vocês entrem em uma operação por enquanto, tá? Eu conversei com o Elio ontem também. A do... É, essa operação aqui, ó. Spider, né? É. Essa operação, ela é um pouco mais técnica, é um pouco mais complicada, então façam os testes antes, dê uma olhada, volta ao mercado seis meses, um ano, o que puder voltar do mercado, volta, faz a contagem, vê se é pagadora, vê quais são as... a tendência. É, eu tô fazendo marcações nela também. Então, é o que eu faço também, eu faço aqui a operação, dê uma marcação, então eu já faço, depois eu vou estudar o mercado, vou ver o que eu poderia ter feito, o que não poderia, eu anoto isso aqui. Então, é bem importante fazer essas análises aí, viu, pra poder depois entrar com mais confiança, porque o que faz ter a confiança é isso, é esse estudo aqui que nós estamos fazendo, tá? Certo. Se você não fizer esse estudo aqui, você vai entrar, daqui a pouco a operação vai começar a ir pra trás um pouquinho, você já vai querer estopar no meio de game, vai querer tirar no zero a zero, não vai aguentar a pressão, então tem que fazer realmente... É, como foi esse exemplo aí do Magneto atrás, né, que foi bem... Pagou quatro pontos, então foi uma operação legal, tá? Só pra gente ir anotando aí já pra ter um parâmetro. Bom, aí teve essa operação aqui, ó, o Wolverine era válido ou não? O Wolverine não, o Magneto era pra carregar... Pra carregar quatro pontos aqui. Só que eu acabei parando o número dois mesmo, mas eu sabia que era pra carregar. É, esse aqui era pra carregar quatro pontos, nós estávamos na operação também, ele pagou os quatro pontos, eu fiz uma parcial aqui, deu um médio de 3,5 no meu operação. É, essa era uma... Bom, uma das dúvidas, no caso, foi essa daí, que esse daí era uma operação pra carregar direto pros quatro pontos, né? Quatro pontos direto. É, imaginei isso na hora que eu vi, mas... Ele tinha uma... É o que nós falamos lá também, sobre o livro visual, aqui lá direto do mouse, livro visual... Eu tenho... O livro visual na tela já é a mesma coisa, né? É, é a mesma coisa. E na hora que estava dando isso aqui, ele estava batendo em algum preço aqui, que eu não lembro se era no... 18,5 ou 19 ou 18, acho que era 18, ele batia, voltava, batia, como se eu dava uma brigada ali, então eu já fiz uma parcial, depois eu fui buscar os quatro pontos, tá? Com o restante na mão, aí deu um médio de 3,5 na operação. Tá bom. Mas é uma operação pra quatro pontos, tá? Tá. Mas seria uma... Mas de qualquer maneira seria uma operação pra quatro pontos. Quatro pontos. Só que a gente acabaria fazendo uma parcial de quatro pontos aqui de meia mão e buscaria e tomaria o stop seguida, stop... Aqui? Aqui nessa virada, certo? Aqui? É. Ah tá, vamos... Não, não, não. Essa daí de... Essa de trás aí, essa daí mesmo que você tá com o mouse. Não, essa aqui é quatro pontos. Mas... O mouse é quatro pontos. Então, mas a gente para nos quatro pontos ou faz uma parcial... Não, não, só quatro pontos, só. Então, mas qual que vai dar essa diferença de por que não carregar os quatro pontos e buscar mais quatro, por exemplo, entendeu? Então, assim... Fazer uma parcial com três e buscar mais quatro. Aí é o gerenciamento de mão. Aí o que nós estamos falando do operacional, somente do operacional. Operacional é pra buscar quatro pontos. Pronto. Se você tem uma mão um pouco maior, se você tá confortável, se o seu dia tá legal e tal, você pode proteger no quatro pontos, né? Fazer um... Por exemplo, quatro pontos deu aqui, ó. Uhum. Deixa eu ir, né? Bom, pagou quatro pontos? Ok, pagou. Uhum. Você protege ele aqui, ó. No meio do anterior aqui. Legal. Proteger a operação, você vai buscar mais quatro pontos. Se voltar, stopa você com quatro pontos. Ou três e meio, mais ou menos, que é a média que vai dar. É que seria no box de virada, certo? É isso, no box de virada. O seu stop vai estar aqui em cima, ó. Entendi. É até um decente de box pra trabalhar. É isso que eu tava comentando, que tipo assim, começa... Pelo menos pra mim, tá? Não tô criticando nada. Eu só tô... É pra mim mesmo que eu não consigo ter essa... Esse discernimento, assim, de observar um ponto que é pra entrar com dois. Aí tem uma outra variedade que pode entrar com... Buscando direto quatro. Depois tem outra variedade que é pra buscar dois e dois, né? Dois parcial dois. Também tem a outra variedade que é... Sabe? Entra com... Pra buscar quatro. Depois mais uma quatro. Então eu... Por isso que eu tô buscando mais essas... Essas... Mais curtas, né? De dois em dois, sabe? Então eu vou falar o seguinte pra você, Bruno. Faz o básico. No começo tem que fazer o básico. Por exemplo, esse aqui, ó. Tô com a média. Quatro pontos. Não tô com a média. É dois. Encerra a operação. É o que eu tô... Entendeu? Não tô com a média. Dois pontos. Tô com a média. Vai buscar quatro. Só. Beleza. Aí depois, com o andar da carruagem, você vai tendo mais experiência. Você mesmo vai sentindo isso aí. Porque isso aqui é muito pessoal. Certo. É muito pessoal. Tem gente que carrega, tem gente que não carrega. Mas vamos fazer só operacional. Busca dois primeiro. Se não tocar. E se tocar, busca quatro. Mas assim, só pra deixar claro também. Eu sempre tô ciente de quando é pra carregar, entendeu? É a questão de uma decisão mesmo, mas... Bruno, tudo bem? Opa, esse. Bruno, faz o seguinte. Deixa duas ordens pra última, cara. Faz como eu. Eu saio 80% dos seus contratos. Eu não sei quanto você opera, mas enfim. Certo. Eu sei, eu entendi sua dúvida. O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo três saídas, né? Eu faço a primeira com quatro, depois seis, depois oito, é a última. Então, assim, se você até quatro pontos sair com 80, 90% dos seus contratos, você já tá garantido um grosso. Um grosso, né? E a última, velho, vai que anda aí 20 pontos. Certo, certo. Você não sabe quanto vai andar, né? Exatamente, é. Eu acho que é isso que você quer saber. Então, por exemplo, numa situação, não foi o caso aí, que saiu com 5,5, né? Mas assim, num caso de uma pernada que pode andar 15, 20 pontos, você tá com aquele contratinho lá que nada nada é 150, 200 reais. É, exatamente. Com um contrato, né? Que ele pega, por exemplo, se descer 15 pontos, nós estamos falando de 150 reais. Certo. Então, eu acho assim, se você quer ter uma ordem... Mas eu gostei disso aí, mas foi uma questão também de ganhar um pouco de confiança, saca? Porque... É, então, você deixa aquele último, né? Sabe, é um só. Você sabe que 90% saiu ali nos quatro ou nos dois e ficou aquela última ali pro décimo quinto ponto. Certo, show. Então, aí é uma coisa que você pode pôr com três ordens aí, duas saindo com 80, 90 e a última, um contratinho só saindo onde você quiser. Show, legal. Você vai acompanhando stop só. Não, stop eu tô bem mais esperto que o stop agora. Hoje, por exemplo, a minha última saída nessa pernadinha que deu aí, tava com cinco contratos. Quando eu vi que começou a brigar, eu tirei três. Sim. Onde tava. Já onde tava, eu falei, essa porra vai subir. Eu já tirei três. Aí eu fiquei com dois. Aí estopou dois. Foda-se. Entendi. Entendeu? Aí você tá com a maior... A mão, 90% ou 80% já tá feita, já tá protegida, já tá feito. Então, se caso ele desça, ele vai... Você só vai acompanhando. Só vai descer, só não esquece de descer no stop junto, né? E vai surfando o movimento. Mas esse aqui, nesse caso aqui, era pra quatro. Ele pagou cinco pontos, mas era quatro pontos aqui, a parcial. Você sabe programar o Arnioco lá com a estratégia, né? Sim, sim. Qualquer dúvida, é só chamar lá. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Então, eu considerei aquele stop lá mesmo sendo fundo, né? Tá. Eu acho que nós olhamos o fundo, nós não entramos, mas realmente é um stop que foi uma entrada válida. Então, deu mais dois pontos aqui. Dois pontos aqui. Vou fazer uma média de dois aqui. Ok. Bom, aqui já também já tava fora do horário, né? Ele já era... Faltava quatro minutos pra fechar aqui. Alguém entrou nessa operação? Ah, eu não entrei, mas eu também fiquei atento, porque o... Acho que o Hélio falou ontem, se eu não me engano, pra gente também dar uma olhada se tem um volume legal e tal. Como brigou demais... Bom, então, como brigou demais, eu preferi não entrar. Mas uma pergunta, esse Wolverine, ele teoricamente era válido, certo? Sim, sim. Porque a médica veio buscar ele, né? Naquele momento que ela fechou, né? Não, ele não tocou aqui a média, era válido sim. Tá, beleza. É que essa é uma dúvida que eu tinha aí que... Legalzinho. Aqui é uma operação válida também. Nós ficamos olhando também aqui o volume, olhando algumas coisas aqui, mas ele realmente pagou dois pontos. E depois veio o Magneto no terceiro aqui, ó. Nós estamos bem de olho nesse aqui no terceiro, tá, gente? Vamos ficar com bastante cautela, acho que nós já falamos isso aí. Ah, eu já tô com bastante cautela nesse terceiro já, mas eu falei, eu parei nele por conta daquele topo que eu te comentei ali atrás, sabe? Entendi. Aquele topinho do Magneto que acabou pagando ali. Sim, é verdade. É, aquele lá... Foi ele que eu me segurei, na verdade. Então, você tá numa operação que você já deu gain de dois pontos aqui, ó. Aqui não era pra carregar. Você já tá com gain de dois pontos, você tá faltando quatro minutos, esse monte de pavio, você mesmo tá numa operação do Magneto, faltando quatro minutos pra fechar, ou... Certo. Não vale a pena, né? Não. Então, da mesma forma que eu considerei lá o stop de lá, também isso aqui, apesar de não tentar, não era válido, é dois pontos também. Tá. Então, hoje ficou... 2,4,6 pra 3,5, 2,5. Tranquilo. 2,5 no dólar por enquanto. Vamos dar uma olhada agora no dólar cheio, 10 minutos. 3R. 10R. Ele deu uma operação logo após o leilão, né? É. A operação deu, mas ninguém viu, né, Marcio? O que que aconteceu? Não, foi muito rápido e... O Profit tava travado, o meu tava travado. Ele voltou. Aí foi que eu consegui pegar. Você conseguiu pegar? Não é que ele voltou, ele já tinha feito esse rabichinho aqui e tava com o preço aqui, ó. O meu. né, ele já tava aqui no... Então, se olhasse o volume, era a entrada, viu? É. 10 e... 10 e 7, vamos ver. É, o meu, ele tava aqui já, na hora que ele voltou... Nossa, fez uma barra enorme, cara. É isso. Foi enorme, é, nossa. Você conseguiu pegar, Bruno? Consegui. E você carregou ou não? Não, não carreguei, saí com 5 pontos. O anterior não é, não tô com a média, né? É, exatamente. Você fez 5 pontos aqui. Foi. 10 e 7, foi. 10 e 5, tinha uma barra com volume bonito. Eu fiquei, eu não acho que eu não entraria se tivesse dado um magneto no próximo. Porque eu ia entender como se fosse aquele que aconteceu no índice, sabe? Que o primeiro movimento vindo de um... É, exatamente. Esse aqui, ele tava acendendo pra dar um magneto aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ah, é? Ia ser o terceiro, depois ele voltou, não deu mais. Bom, se você conseguir pegar aqui, é 5 pontos. E eu não consegui pegar. Na verdade, eu fiquei olhando e... Foi logo após o leilão aqui, né? É, a galera reclamou da plataforma hoje, mas a minha não travou em nenhum momento. Que bom. Isso é bom. É. Bom, considerando a entrada aqui, é uma entrada válida então, tá, gente? Não era pra carregar, 5 pontos a saída, tá? Certo. Que bom que você conseguiu pegar. Foi só isso aí, né? É, esse aqui só depois ele virou pra cá e deu o magneto, já não valia mais. Uhum. Que legal, que você conseguiu. Deu certo aí, né? Deu, deu tudo bem. Vamos ver o índice então? Ah, então o índice foi uma bagunça pra mim, cara. Bom. Ele abriu o gapado bastante, com bastante gap aqui, né? É. Deu mil pontos com gap. Aí ele coloriu aqui. Foi de gap e não é entrada, Marcelo. É. É, coloriu com gap aqui. O problema é quando tá um gap muito grande, a gente espera a primeira coloração pra entrar aqui, ó. Ele voltou bastante. Por quê? Ele... Ainda mais com gap grande desse jeito, né? Mil pontos. Mil pontos é bastante coisa. Ele poderia ter dado... E outra, ele começou com gap aqui no meio já, aqui, ó. Certo. Então, já vem um movimento muito gapado aqui, eu não vou considerar. O look próximo já. É, eu não vou considerar esse gain, não. Tá. Porque... Esse aí eu também não entrei, eu fiquei um pouco na dúvida se era a primeira coloração, mas como foi de gap, eu não entrei e é isso. 41R esse? 41R. Essas coisas assim, às vezes é melhor evitar, né? Foi a primeira... Querendo colorir aí. Tá. Pra baixo aqui, ó. É. Vou dar uma coloração aqui. Não, mas pra compra, hein? É, tem que ser pra compra. É, pra compra. É verdade. Ele desceu aqui, agora ele vai estar atravessando. Se ele subir isso aqui, atravessar... Vai pegar o topo aí, ó. Já parou ali atrás, ó. Aqui, né? É. Vai pegar o topo aí. Ele já brecou ali, provavelmente... Bom, então essa operação, mas eu não vou considerar, porque ela deu um gap muito grande. Vamos preservar. Certo. O meu 10R aqui, que houve aqui, que eu não acompanhei hoje. Tira o gap fora, já sai fora aí. É. Ó, tá vendo? Certo. É enorme, tentou aqui, depois esse aqui não era válido. Também não. Esse daí não era válido, esse revolver? Não, porque é o primeiro, né? O primeiro após gap. Aí o segundo, sim. O que dá pra considerar é o magneto aqui, sim. Entendi. Ah, não... Eu peguei esse... Peguei os dois, na verdade. Eu não... Tá corajoso, hein, garoto? É, mas é porque, como ele deu esse respiro aqui, eu entendi que já tinha rolado o gap, certo? Ele continuou o movimento de baixo e começou a subir. O mercado tava se movimentando... Como é que fala? Uma maneira normal, sabe? Não tava rápido. Tava... Aí você pegou aqui, arrastou, ou você saiu aqui e entrou aqui de novo? É, eu percebi que eu devia ter saído com 100 pontos, né? Mas eu acabei... Acabei fazendo duas entradas. A média anterior aqui, não. Tá certo. Você fez 50. Tá certo? Ah, então. Então eu fiz certo. Era 50 e 50, eu fiz 50 e 50 mesmo. É, eu vou desconsiderar a primeira coloração e vou considerar só a segunda aqui. Tranquilo. Mas então essa daí não eu considerei a Vale, então, né? Não. Sempre que tem um gap muito grande, assim, muito. Quando ela é muito grande, tá? Não vai criar um viés na sua cabeça. Ô, Márcio, eu acho que não era nem um Wolverine, nem um Magneto, hein, cara? Vamos desconsiderar os dois. Desconsidera a primeira cruzamento, cara. É isso que o Elio fala. Sempre o primeiro cruzamento. Aí passa pro segundo ali, já. É. Então, Bruno, só pra finalizar aqui, Bruno, ó. Um gap muito grande. Não um gap pequenininho. Às vezes tem 3, 4 aqui. Isso eu não lembro de consideração. Mas quando é muito grande, assim, a gente sempre fica atento com a primeira coloração. Tá bom. Bom, aqui era válido ou não? Não. Não. Tentou, né? Depois o Magneto, sim. Sim. Então é 50 pontos. Só que esse Magneto, pra mim, deu ruim. Ele pegou, não soltou minha ordem e me estopou de volta. Eu tentei trazer a coisa pra cima, hein? Nossa, que bosta, hein? Ele não conseguiu. É. Mas acabou que ficou ok, né? Por causa que eu tinha pegado aqueles dois ali, né? Sim. Mas você tá com a ordem Uco aí, né? Tô. Só que ele pegou, não saiu. Arrastou sua ordem? Não. Não, não, não. Só não saiu mesmo. Só não saiu. E aí ele não protegeu, né? Porque a minha ordem só protege depois do terceiro box, uma coisa assim. Então, quando eu fui proteger rapidamente, ele já tinha subido. É, gente, você não dá pra ir assim, não, hein? Bruno, você viu a importância da ordem Uco hoje no dólar, cara? Você imagina se você tá posicionado lá e o Banco Central dá aquela paulada que deu hoje de manhã? Você tá sem stop? Não, sem stop não. Eu nunca entrei sem stop. Você ia pegar lá embaixo os seus pontinhos. Não. Às vezes a pessoa coloca manual, vai lá e depois coloca os pontos. Não, não. Não, é tudo por ordem Uco. É que não pegou mesmo. Aí o meu stop continuou no mesmo ponto, né? Mesmo ele tendo feito os 50 pontos, ele fez 50 pontos e subiu. Não deixou minhas ordens. Aí eu continuei posicionado. Aí ele ia estopar normal no 150, no 100 pra cima. No 100 não, né? No 100 pra cima do box que eu entrei, né? Então seria aqui, ó. 200 pontos pra cima, 250 pra cima, né? Aí tirou os 50 que eu fiz, mais os 100 que eu tinha feito ali atrás. Mas você entendeu, né? A operação aqui, né? Você tá... Eu fiz ela correto, mas aqui realmente não saiu. Mas show, beleza. Então vamos considerar 50 pontos. Mas era pra carregar, né? Também. De qualquer maneira, teoricamente, sairia 0 a 0, um pouquinho, né? Por causa do... Provavelmente. Né? De qualquer maneira. E essa aqui é... Beleza. Essa aqui era válida, não? Não. Ok. Aqui, ó. O magneto a gente precisa nem falar, né? Não tem Wolverine, nada. Uhum. Aqui, esse magneto era válido? O Wolverine era válido? Esse Wolverine não. O magneto era. E esse... Tocou a média anterior? Tocou. 100 pontos? No mínimo. Então... Esse era aqui o esquema de pegar até uns 200 com parcial, né? Sem... É, esse aqui você podia, como ele tava descendo, o que pagou aqui ele ficou bem careca, então provavelmente ele ia andar mais. Daria pra pegar 100 pontos aqui, proteger e buscar mais alguma coisa aqui. Certo. Vamos considerar só 100 pontos, que é do setup. Tranquilo. Aqui era válido ou não? Não, os próximos dois... Wolverines não. Também não? E o magneto a mesma coisa. Válido pra carregar. Uhum. Válido anterior, eu tô com a média. Mais 100 pontos aqui. Uhum. O índice tá bonito hoje, hein? É, então. Eu falei pra você, né? Aqui, ó. Piscou bastante. Bom, aqui, não deixa eu nem falar, eu tô com a média, tudo bagunçado. E esse daí também? Válido. Mais 50 aqui. Mas também era pra carregar, sairia no 0 a 0 também. Também. Então vamos considerar ele 0 aqui. Vamos zerar ele. Aí o... E aqui? O Wolverine era válido. Válido. Uhum. Peguei ele. Desceu rapidinho. Uhum. Pagou 50 e já era. É isso aí. Acho que acabou no horário, né? Deu mais um aqui. Deu mais um aqui. Deu mais um ainda. 41. Isso. Que o Wolverine não era válido. Na minha opinião, pelo menos. Não, não era. Ah, e o Magneto eu não peguei porque tava dentro das médias de 200, tá? Tá. Foi essa a justificativa pra não entrar nele. Pra não entrar nele aqui, né? É. Mas se qualquer coisa era 50 pontos, tá? Não era pra carregar. Não era pra carregar aqui, só 50 pontos. Certo. Aí acabou. É isso aí, Bruno. Tá indo bem, cara. Ai, mano. Eu fui dormir ontem. Falei, não. Vou fazer direito. É. Vou fazer direito, cara. Não sei. Olha, sinceramente, eu não sei o que eu tava fazendo de errado. Vou fazer o diário. Vou preencher tudo, mas... Não sei exatamente. Mas eu tentei ser mais criterioso hoje, tá ligado? É. O diário vai servir pra isso, né? Você sabe que o diário é o computador de bordo. Tudo que acontece lá, tá lá. É só caixa preta. Então, tudo tá lá dentro e você tem que olhar diariamente, que lá a resposta vai estar tudo lá. Certo. 350 hoje. Tá tudo lá dentro. Então, você tem que analisar isso aí. Analisar o dia. Falou, tá ligado? É. Analisar o dia. Essa análise que a gente faz aqui é muito importante também. Sim. É importante pra nós, que já estamos no operacional faz um tempo já. É importante pra vocês, que também tá pouco tempo. Então, eu acho que vale muito a pena. E tem que estudar, Bruno. Show. Tem que estudar. É, eu até ia falar com ela. Eu vou deixar, vou ver se eu marco ele a conversa lá, pra falar do diário, pra segunda-feira, porque no final de semana eu vou preencher tudo, vou olhar tudo, vou ter todas as dúvidas que eu tenho e pra segunda-feira tá preparado. Mas eu vou fazer esse negócio que o Silvio falou, porque realmente parece mais favorável pra mim. Porque esse negócio de deixar sair no zero a zero muitas vezes, por causa da parcial na metade, tava me agradando muito, sabe? Então, acho que sair com quase tudo e deixar um contratinho pra ver o que acontece, acho interessante, acho legal, vai dar confiança, sei lá. Esse um contratinho que fica aí... É, você vai praticando a ideia de esticar o trader, né? É, praticando sem colocar, né? Sem colocar risco, né? Sem colocar risco. Se voltar, voltou, você já tá no game mesmo. Certo. Exatamente isso. E você vai praticando a ideia de pegar mais pontos, né? Com certeza. Vai ter uma hora que nós vamos pegar alguma pernada aí, né? Ah, com certeza. É igual aquele dia, eu peguei 19 pontos, foi por causa desses últimos contratinhos que eu fiquei com 5. E durante esse... do sexto, oitavo ponto, que é a minha segunda parcial... Certo. É, eu fiquei trabalhando do sexto ponto até o décimo nono, eu fiquei ali... Opa, peraí, deixa eu ver onde que eu vou arrancar um contrato. Fiquei com 5. Aí você vai distribuindo a saída desses contratos nesse range, entendeu? É. É interessante que você melhora bastante o médio. A gente vai acostumando a carregar. É, exatamente. É bom pra treinar, né? Sem ter que ir se exportando. Mas o importante é seguir o operacional, por exemplo, é 4, vai lá, busca 4, protege a operação. É, 90% da mão, né? Fazendo isso... Já faz o trivial ali pra garantir e depois o resto é só surfar, né? Pra poder... pegando um pouco mais de ponto, pegando experiência pra poder surfar. Mas nunca deixar de proteger, não pode uma operação que é vencedora tornar em perdedora de jeito nenhum. Tá. Beleza. Certo? Ficou alguma dúvida aí ou não? Não, tá tudo ótimo. Tudo certo? Certíssimo. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez aí. Até a próxima. Amanhã vamos no mercado de novo aí. Beleza? Beleza, cara. Boa tarde. Boa tarde a vocês. Obrigado por tudo aí. Obrigado, viu? Valeu.